A parte do Senhor Tios e Tias da Turma Jardim de Infância, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Sendo que todos os sábados, às 9 horas e 5 minutos, este é nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da turma Jardim de Infância. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 11, no sábado este é a lição número 12, pois postamos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11 da turma Jardim de Infância do primeiro trimestre de 2024, que traz por título. O papai do céu não gosta de mentiras. Eita, é forte, viu? O papai do céu não gosta de mentira. Mas preste atenção, se você é professor, sempre recomendo você observar os objetivos. Todas as lições têm um objetivo. Na verdade, tem lições que têm dois objetivos, até três objetivos. E nós, enquanto professores, precisamos conhecer os objetivos. Porque, pastor, tudo que você for organizar, planejar, tem que estar de acordo com os objetivos. Daí a necessidade de você conhecer. Mas muitas pessoas questionam, pastor, mas o que é objetivo? O objetivo é aquilo que seus alunos vão precisar alcançar, entender, após você ministrar a sua aula. Então, tudo aquilo que você for fazer tem que estar de acordo com os objetivos. Por isso, vamos conhecer os objetivos da lição da turma de infância. Aprender a falar a verdade. Segundo objetivo, reconhecer que Deus não gosta de mentiras. Em outras palavras, tudo que você for fazer, planejar, executar, tem que estar de acordo com esses dois objetivos. Aprender a falar a verdade. Segundo objetivo, reconhecer que Deus não gosta de mentiras. Até mesmo os louvores, a dinâmica, as atividades, tem que estar cumprindo com esses objetivos. Tá bom? Até aí você entendeu? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Agora, por gentileza, pegue caneta e caderno para que você possa fazer suas anotações. A minha metodologia é o seguinte, vou passar para vocês um passo a passo como você pode ministrar essa aula de acordo com os objetivos, tá bom? Pegou sua caneta? Pegou seu caderno? Vamos para a nossa aula. Observe, vamos para a nossa rotina. E o primeiro passo da rotina é observar o nosso acolhimento. Observe. Receba os alunos com alegria e entusiasmo. Pegue na mão de cada um e fale o nome e dê a par do senhor. Que bom que você veio, Júnior. Que bom que você veio, Maria. Que bom que você veio, Geovane. E assim por diante. Pergunte como foi a semana, o que fizeram, se tem alguém com algum motivo de oração específica da semana. Quando o aluno faz um pedido de oração, não esqueça de orar pelo pedido feito. Ou seja, esse daqui é o primeiro contato que você tem com os seus alunos. É o acolhimento, é quando você vai estar recebendo os seus alunos. Daí a necessidade da disposição, da alegria, chamar seus alunos pelo nome, tá bom? Agora vamos para o momento da oração, seguida aqui a nossa rotina. Agora o segundo passo, a oração. Convide a turminha para o momento de oração. Convide a todos a darem as mãos e ore com eles, agradecendo a Deus por suas vidas e da família, pelos amigos. Se tiver um pedido de alguém da turma, não esqueça de incluir. Você pode ir orando e pedir para eles repetirem a sua fala, para que aqueles que ainda não sabem orar, vá aprendendo. Ou seja, quando você ensina as turmas menores, aqui destacando a questão da turma Jardim de Infância, é recomendável que você ore em voz alta. Normalmente essa turma não sabe ainda orar. Daí a necessidade de você, que é professor, orar em voz alta, para que eles possam estar te ouvindo e também repetindo a oração, tá bom? Quando forem crescendo, já poderão fazer também essas orações. Mas nesse primeiro momento, com a turma Jardim de Infância, Pastor, minha turma é maior, fica à vontade. Só estou apenas dizendo que, com as turmas menores, é essencial que o professor ore em voz alta, para que os seus anos possam ouvir e aprender a orar. Dando ainda seguimento à nossa rotina, vamos para o momento da chamada. Observe. Sempre utilizando esse momento para frisar a importância da presença, motivando a vire. Na hora que você chamar quem estiver presente, responde, aleluia. Para os ausentes, peça para eles responder misericórdia. Ou seja, você vai combinar com a sua turma. Quando o aluno estiver presente, ele vai dizer, bem alto, bem forte, aleluia. Se o aluno não estiver presente, a turma vai precisar responder misericórdia. Tudo isso são formas de motivar seus alunos, sabe? Envolver seus alunos na sua aula. E isso faz toda a diferença. Vamos continuar ainda na rotina. Vamos para o momento da oferta. Observe. Enquanto todos cantam uma música de alegre, explique à turma que vamos ofertar. Motive as crianças a ofertarem com alegria. Você pode utilizar uma salva produzida em aulas anteriores. Tudo isso, irmãos, para demonstrar que nós, enquanto professores, precisamos inovar constantemente, renovar nossas ideias, nossos pensamentos, até no momento da oferta, que é um momento muito importante. Nada de fazer com pressa, tá bom? Você pode escolher um aluno para estar retirando. Você pode escolher dois alunos. Fique à vontade. A ideia é sua. O que você não pode é fazer esse momento de oferta com muita pressa. Isso é um erro. Precisamos incentivar, motivar nossos alunos a contribuir para a obra do Senhor. Após a sua rotina, você pode apresentar o tema para os seus alunos. Papai do Céu não gosta de mentiras, tá bom? Com isso, você termina a sua rotina e vai entrar agora na aula. Por exemplo, vamos para a nossa base bíblica, que está em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Logo após, 27 ao 34. Em seguida, capítulo 27, do versículo 1 ao 25. Leia os versículos sugeridos pela revista de forma lenta. Ajude as crianças a encontrarem na Bíblia. Alguns podem não saber ler, mas sempre incentivos a levarem a Bíblia, ainda que seja infantil. Ainda nesta idade, eles precisam saber que o que está sendo ensinado está na Bíblia. Eu tenho dito aqui constantemente que tudo que você for falar, fazer, é necessário deixar claro. Está escrito. Foi Jesus que mandou. Foi Deus que mandou. Foram os apóstolos que mandaram. É necessário os alunos perceberem que tudo que você está fazendo está na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos respeitar, ler, meditar e praticar. É muito importante você, durante a sua aula e demonstrando isso, às vezes nem precisa falar. Você precisa demonstrar a importância que tem a Bíblia Sagrada para a nossa vida espiritual. Agora vamos para o nosso memorizando. Não minta e não engane os outros. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Como sugerido na lição, passa a silhueta de uma placa vermelha de trânsito, que indica a proibição e escreva o versículo. Inicie a explicação chamando a atenção da turma para a cor vermelha do cartaz e como se destaca no meio da sala. Diga que na lição de hoje é preciso chamar a atenção para algo muito importante e lê o versículo. Pergunte aos alunos se eles sabem o que é uma mentira e aguarde as suas respostas. Depois fale uma coisa que não é verdadeira. Por exemplo, diga que a placa de versículo é preta e que não tem nada escrito nela. Pergunte se é verdade. Claro que não! Então explique que quando não falamos a verdade, mentimos. Que não existe uma mentira pequena ou a mentira grande. Falar uma mentira é errado todas as vezes. Ofereça mais exemplos. Quando quebramos um brinquedo e colocamos a culpa no colega, rasgamos um livro e dizemos que não sabemos quem fez aquilo, quando colocamos a culpa de algo errado que fizemos em outra pessoa, também estamos mentindo. Reafirme que o papai do céu quer que sempre falemos a verdade, não importando o que tenha acontecido. Porque quem ama a Deus não pode mentir. Quem obedece ao papai do céu tem que sempre falar a verdade. Eita glória, viu? Já vai apertar o juízo da sua turma, né? Mas preste atenção. Faça essa placa de trânsito colocando como proibido e você coloca o memorizando. Para chamar atenção, você pode pintar a folha de ofício toda de vermelho, escrever o versículo de preto e colocar um sinal assim grande, riscando, né? Proibido. Não pode. Por que isso? Para chamar atenção da sua turma que nós, enquanto cristãos, não podemos mentir. Porque mentir é proibido. Por que isso? Isso, irmãos, é para chamar atenção dos seus alunos, para despertar o interesse e a participação. E não esqueça de dar vários exemplos do dia a dia que normalmente algumas crianças acabam mentindo. Olha, quebra alguma coisa e diz, não fui eu. Ei, Jesus amado. Pega alguma coisa, não fui eu. Tudo isso são exemplos que você pode estar contando com a sua turma para que eles possam perceber que tem atitudes, que eles podem estar tendo, que é pecado. E precisamos nos afastar de todo tipo de pecado. Então, nesse momento daqui, é interessante você dar exemplo prático como está aqui na lição, tá bom? Por isso que eu mandei você pegar a caneta e caderno para fazer as suas anotações. Deixo agora para vocês algumas sugestões de louvor para esta aula. Esaúr e Jacó. Esaúr desprezou a benção, mas Jacó valorizou. Radicais Kids. Cores da minha vida. Minha vida é uma viagem. Lentilhas Joane. Esses daqui, irmãos, são hinos que vão estar te ajudando na compreensão e entendimento da aula. Por isso que eu falei, tudo que você for fazer precisa estar dentro dos objetivos da sua aula. Agora, dando seguimento, vamos para a nossa dinâmica, que é o momento mais esperado, tá bom? Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista Jardim de Infância. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, vídeo-chamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, vídeo-chamada, despertador, explicações, atividades, o nosso plano completo, vídeo-chamada, despertador, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, um simulado, atividades, todos esses materiais. Nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro, não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, porque você pode entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil, venha ser membro. Mas agora vamos para a nossa dinâmica. Preste atenção. O monstro da mentira. Você leva um saco plástico transparente ou uma bexiga com a cara de um monstro. Dentro da bexiga, saco, coloque vários papéis coloridos e picotados para representar a mentira. Diga para eles que toda vez que alguém conta a mentira, o inimigo vai crescendo e sopra a bexiga. Cada vez que alguém conta a mentira, ele vai crescendo e sopra a bexiga até que a bexiga fique grande. Aí sabe o que vai acontecer? Ele espalha a mentira para todo canto e estoura a bexiga. Lembre a turminha que não podemos mentir e que Deus, papai do céu, fica triste quando as pessoas mentem. Presta bem atenção para a realização dessa atividade. Você vai precisar levar para a sala de aula. Pode ser um saco, pode ser uma bexiga. Dentro da bexiga ou do saco, você vai estar cortando vários pedacinhos, de preferência coloridos, tá bom? Fique à vontade. Vários pedacinhos, coloca tudo dentro dessa bexiga. Você vai precisar desenhar na bexiga, por exemplo, um monstro, uma careta, algo assim bem feio, tá bom? E você vai falar o seguinte, olha, esse saco daqui ou essa bexiga é o saco da mentira. Veja só o que acontece. Tem muitas pessoas agora contando mentira. Aí você vai lá para assoprar um pouquinho. Tem pessoas mentindo para o pai. Você assopra a bexiga para ir crescendo. Tem pessoas mentindo para quem? Ah, para o professor. Aí você assopra a bola. Tem pessoas mentindo para quem? Ah, para Deus. Você vai assoprando a bola. Você vai conversando com seus alunos. E que as pessoas mentem. O que é uma mentira? Quem pode dar um exemplo? Para que eu possa falar assim que é de mentira. Até que você vai enchendo, enchendo, enchendo a bola. De repente a bola vai estourar. Pá! Quando estourar, vai sujar a sala toda com aquele pedacinho de papel. Aí você vai falar, é isso que acontece com o inimigo. É uma mentira hoje. É uma mentira amanhã. Daqui a pouco vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando pensar que não, a mentira já cresceu. Se espalhou por vários lugares e várias pessoas. Por isso devemos tomar cuidado para que a mentira não vá crescendo, crescendo, crescendo. Se espalhando por tudo que é lugar. Se espalhando pela nossa casa. Se espalhando pela nossa escola. Pela nossa igreja. Pela nossa família. E assim por diante. Fique à vontade para fazer a sua aplicação da aula, tá bom? Mas pergunte o seguinte, gostou dessa atividade? Gostou dessa dinâmica? Leva uma bexiga bem grande, viu? E coloca vários pedacinhos de papel dentro da bexiga. Para quando estourar, chamar a atenção da sua turma. E depois frise bastante. Que nós não podemos mentir. Porque papai do céu não gosta. Eita glória, eu lhe falei. Aqui o alimento é forte, né? Pergunte o seguinte, está gostando? Está entendendo? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal, ative o sininho. Vem participar da nossa família, tá bom? Agora, vamos para o momento de contar a história. Veja só como você pode contar essa história. Conte a história utilizando a revista. Ou então o slide disponível no grupo. Para usar o slide, você pode utilizar o projetor, a TV ou imprimir as folhas. E mostrando as imagens aos seus alunos. Que tal confeccionar a TV na caixa? Vídeo no grupo. Mostra bem o visual que acompanha a revista. Caso você disponha, crianças precisam de contato visual para manter a atenção. Desde que eles peguem as imagens com as suas próprias mãos. Uma outra sugestão é... Preste atenção aqui, viu? Uma outra sugestão é... Você pode usar personagens feitos de rolinhos de papel, garrafa, bonecos. Use um prato de brinquedo com lentilhas para representar a sopa feita por Jacó. Leve um tapetinho ou um tecido. Roupas de pelos para poder simular o braço de Esaú. E passe junto das crianças para que eles toquem. Você pode levar um doce, bolo, lanche para servir com uma sopa de lentilha feita por Jacó. Lembre de fazer a entonação adequada a cada personagem. Lembra da aula anterior? Quem lembra do casamento de Isaac e Rebeca? Eles tiveram gêmeos. Alguém sabe o que é gêmeo? Tem alguma pessoa que é gêmeo aqui? Só que os meninos cresceram. E conte a história da venda da primogenitura. E apresente a sopa de lentilha. Fale sobre a mentira de Jacó ao enganar seu pai. Se você levou algum tecido de pelo, coloque no braço e peça para os alunos passarem a mão. Fale das consequências da mentira de Jacó. Jacó se arrependeu e pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Observe o seguinte. Nessa atividade daqui, eu recomendo você fazer uma encenação, uma pequena apresentação. Como foi colocado aqui. Já que está falando que Exaú era peludo. Que tal você levar algum pedaço de pano que tenha alguns pelos? Que represente vários pelos. Tem aqueles panos de banheiro que é todo peludo. Agora leva coisa bonita, coisa bem cheirosa. Então você vai precisar levar algum pano que represente pelos. Que dê para representar os pelos de Exaú. Quando você estiver contando a história e você for falar que Exaú era peludo. E que Isaac passou a mão em Jacó para ver. Parece que todos vão passar a mão aqui para ver como era Exaú. E Jacó estava mentindo. Observe. Aí começa a passar. Tudo isso vai ajudar a introduzir o conhecimento, a história na cabecinha dos seus alunos. Eles vão estar ouvindo, mas vão estar vendo, associando a sua fala àqueles que estão vendo com os próprios olhos. Tudo isso ajuda a fixar o conhecimento no juízo dos seus alunos. E vai fazer toda a diferença. Vamos para a nossa conclusão. Veja só o que você pode fazer agora. Para reforçar o assunto, você pode fazer a fixação do ensino. Sente-se com as crianças em círculo, de preferência no chão da sala. Estenda no centro da roda uma folha de papel pardo. Em seguida, escreva as palavras verdade e mentira. Distribua alguns lápis de cera vermelho e verde. Diga que Jacó mentiu, enganando o seu pai. Mentir é pecado e quem mente deixa o papai do céu triste. Então, vamos pintar a palavra mentira com lápis vermelho. Aponte para a palavra. Depois, explique que temos que dizer sempre a verdade. Papai do céu, fica feliz quando nós contamos a verdade. Jacó não disse a verdade e fez o que era errado. Ele teve de deixar sua mãe e seu pai fugir para um lugar bem distante. Tudo isso, irmãos, é para falar acerca da verdade e da mentira. Essa questão de pintar de verde, pintar de vermelho, é tão somente para fixar na cabeça dos seus alunos que eles não podem mentir e que precisam falar a verdade. E nós, enquanto professores, temos que ter essa preocupação. Mostrar, falar. Lembra dos objetivos? Eu preciso ensinar a minha turma que nós não podemos mentir e que Deus só gosta da verdade. Então, toda a minha aula tem que estar nesse foco, nessa preocupação. Mas, dando o seguimento, vamos para a atividade final. Observe. Utilize a atividade da revista para os que têm a revista. Isso valoriza o aluno que comprou. Utilize a atividade em anexo, para que não tenha a revista e os visitantes. Em anexo, tem mais opções de atividades para imprimir e aplicar de acordo com o tempo. Corrige a atividade após ele concluir. E, se possível, passe dando visto nas revistas e atividades impressas. Isso fará com que, além dos alunos sentirem valorizados, os pais vejam em casa o seu acompanhamento com as crianças. Para que você tenha um retorno da turma quanto à aprendizagem, pergunte a eles o que mais gostaram na aula, com a parte da historinha que mais chamou a sua atenção. Incentive a sua turma, quando chegar em casa, contar a historinha que aprendeu na aula, olha, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus vizinhos. Se você incentivar a sua turma a fazer isso, eles vão estar contando a história, vão estar aprendendo e também evangelizando. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Meus irmãos, precisamos movimentar as nossas turmas. Nada dessas aulas monótomas, só lendo, só lendo, só lendo, nada disso. Vamos movimentar. Eu sei que é difícil. Uma coisa é você planejar, outra coisa é executar. Agora, se você não planejar nada, você não vai conseguir executar nada. É por isso que eu peço. Pegue caneta, pegue caderno, para que você possa fazer suas anotações do passo a passo. Mas, pergunte o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários. Lembrando, viu? Nós estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer Estado do Brasil. Se você quiser nos levar na sua igreja para ministrarmos um estudo, uma conferência, formação pedagógica, capacitação para os professores, jornada pedagógica, nós estamos abrindo a nossa agenda para atender qualquer Estado do Brasil. Será um prazer estar com você, tá bom? A parte no e até a próxima aula.